Fala pessoal, eu começo esse vídeo dizendo que errei, admito aqui um erro meu, pois no vídeo de ontem, após a vitória do Internacional contra o Bolívar, uma vitória histórica, eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que com a vitória não teria espaço pra crise nos microfones, rádio, televisão e internet, que não teria como criarem crise, como criarem um clima ruim no Internacional. E eu errei, pois pra minha surpresa ontem, logo após a partida, a torcida colorada em êxtase, felicidade, vitória histórica. Pedro Ernesto Denardim, o maior narrador da história deste estado, responsável por grandes narrações como a do Mundial do Internacional e também da Copa Libertadores da América, quem não lembra daquele rasga a camisa de São Paulo e pisa em cima dela? Pois é, ele entrou ao vivo logo após a partida, pediu espaço pra entrar ao vivo na Rádio Gaúcha e as pautas abordadas por ele foram rebaixamento do Internacional e críticas ao técnico Eduardo Codê. Isto, pouco depois, questão de uma hora depois, uma hora e pouca depois, de uma vitória histórica do Internacional. Logo após o Inter garantir uma vantagem importantíssima na maior competição do continente. Ele, repito, na minha opinião, o maior narrador da história deste estado, entra com pautas que me estranham, me causam muita estranheza e muita decepção, pois parece que é uma tentativa de forçar uma crise, de criar uma crise. Só que o torcedor estava feliz e está feliz, o torcedor agora está mais iludido do que nunca, está mais empolgado do que nunca com a Copa Libertadores da América. Então começa esse vídeo afirmando que sim, errei, eles tentaram. Eles tentaram falar sobre pautas ruins em um momento extremamente bom pro torcedor. Mas digo aqui, com este espaço que eu tenho, que o torcedor está cada vez mais ligado no que está acontecendo. E o torcedor está cada vez mais buscando meios identificados, o jornalismo identificado, que tem crescido tanto graças à internet, justamente por coisas assim. Porque em momentos de felicidade, em momentos de extrema alegria, em momentos de empolgação, tentam, porque tentam, enfiar ela abaixo do torcedor uma crise que não existe. Algo ruim que não existe. E eu só lamento. E vou seguir utilizando esse espaço aqui pra dar nome a quem faz isso e combater esse tipo de discurso. Não tenho um grande canhão nas mãos, como já falei há poucos vídeos por aqui, mas vou usar meu espaço, esse espaço que vocês me dão a honra da audiência de vocês pra combater isso. Não passarão, essa crise não vai se criar por aqui. Mas enfim, comecei o vídeo dizendo isso e agora vamos falar realmente do que importa. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o internacional. E eu quero começar então falando sobre duas coincidências pra aqueles supersticiosos de plantão, porque tem gente que se apega a tudo, né gente? Eu, por exemplo, naquele Brasileirão 2020, confesso, eu levo a todos os vídeos de tarólogas e tudo mais e nada deu certo. Vocês devem lembrar que deu um boom disso na época, mas vamos lá. Pros mais supersticiosos tem duas coincidências. A primeira delas envolvendo o Enervalência, pois a final da Copa Libertadores da América, no Rio de Janeiro, cairá no dia do aniversário de Enervalência. Ele que parece abençoado nessa Copa Libertadores da América. Três partidas, dois gols e ainda sofreu a falta que deu origem a um dos gols contra o River Plate. Então a final da Copa Libertadores cai no dia do aniversário de Enervalência. Mas tem mais uma coincidência pra aqueles que gostam de se apegar na mística do futebol. Isso porque até hoje somente dois times brasileiros venceram o Bolívar na altitude na Copa Libertadores da América. O Grêmio, nosso rival em 1983, e o Palmeiras em 2020. Ambos foram campeões de suas edições da Copa Libertadores da América. Ou seja, todos os poucos times que venceram o Bolívar em Libertadores lá na altitude acabaram vencendo aquela edição da competição. Então tá aí dois fatos curiosos pra aqueles que gostam de se apegar na mística do futebol. E agora uma informação também importante, porque o Alan Patrick tem sido o jogador mais regular do Internacional. Tem sido o grande maestro do Inter desde o ano passado. Eu digo que ele é o jogador mais importante do Inter e mais regular do Internacional. E neste momento ele é o jogador do Inter com o maior número de participações em gols nessa Copa Libertadores da América. No total, o Alan Patrick já participou de sete gols do Internacional nesta competição, nesta edição da Libertadores. E vai uma outra informação sobre isso. Ele pode ultrapassar uma marca histórica. Uma marca que pertence a ninguém mais, ninguém menos que Fernando Lúcio da Costa, nosso eterno capitão Fernandão. Esta marca de maior número de participações em gols em uma mesma Copa Libertadores da América é de Fernandão. Ele lá em 2006, quando o Inter foi campeão, participou de onze gols do Internacional. Participações que a gente fala, é gol ou assistência? Alan Patrick está somente quatro participações atrás. Se levarmos em conta realmente o Inter chegar na final da Libertadores, que é o que está todo mundo esperando, a Alan Patrick tem mais quatro jogos para alcançar e até ultrapassar essa marca histórica pertencente ao maior jogador da história do Esporte Clube Internacional. Então trouxe aqui três informações rápidas para quem gosta da mística, para quem gosta de se apegar naquele algo mais que o futebol tem. Afinal, estamos todos iludidos, estamos todos empolgados com esta provável classificação do Inter para a semifinal da Copa Libertadores da América. E antes da próxima informação, mais um debate que eu quero ter com vocês, fica aqui um convite para ti, que é bom de palpite, é bom de aposta, que é um lugar seguro para tu apostar, para tu, quem sabe, tirar um dinheiro extra no final do mês, cria a tua conta na KTO. E tem bônus, tá? Para ti que não tem conta ainda, criando ela com cupom LENON, é só digitar LENON na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra por conta da KTO, mas tem que usar o cupom LENON por lá. E lembrando, aposte com responsabilidade. Não é para pegar dinheiro de conta da casa e apostar. Aposta é diversão, aposta é entretenimento. É aquele dinheiro que está sobrando, que tu gastaria no cinema, tu gastaria em diversão. Coloca lá para apostar. Aposte com responsabilidade. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, o Inter venceu o Bolívar, está encaminhando a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América, mas antes do próximo jogo tem confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E eu estou vendo muita gente, principalmente muita gente da imprensa, dizer que o Inter precisa colocar time titular para começar a subir na tabela e para evitar uma entrada na zona de rebaixamento, se complicar um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Mas afinal, o Inter deve ir com o time titular ou deve ir com o time reserva? Na minha opinião, e acredito que é o que Eduardo Cudê fará, o Inter deve colocar time reserva. Totalmente reserva. Eu já vi alguns colorados dizendo, tem que colocar os titulares, afinal o Inter já encaminhou a classificação contra o Bolívar. Sim, tem uma vantagem importante, mas não dá para entrar de salto alto na próxima terça. Tem que ter mobilização total do time, força máxima do time e mobilização total da torcida. O Inter conseguiu um bom resultado, aliás, um ótimo resultado na Bolívia, mas ainda não está classificado. E diante disso, tem que colocar os reservas contra o Flamengo. Eu entendo que a situação no Brasileirão não é confortável, é uma situação incômoda, mas vou seguir a mesma linha que venho seguindo nos últimos vídeos por aqui. Nesses últimos bate-papos que nós temos por aqui. O Inter tem tempo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Inter, passando na próxima terça-feira pelo Bolívar, jogando em casa, vai ter todo o mês de setembro com foco somente no Campeonato Brasileiro. Todo mês. E aí vai poder usar força máxima, vai poder usar todos os titulares, focar somente no Brasileirão. E a tendência, com certeza, de o Inter voltar a vencer e voltar a subir na tabela. O que não dá nesse momento é arriscar, nesta narrativa que está sendo criada de que o Inter é um forte candidato a rebaixamento, arriscar colocar jogadores importantes, jogadores titulares contra o Flamengo, e arriscar daqui a pouquinho uma lesão em um momento tão decisivo de decisão de Copa Libertadores da América. Arriscar daqui a pouco um desgaste, afinal, o Inter teve uma viagem desgastante para a Bolívia e uma partida extremamente desgastante lá, acabar desgastando mais jogadores antes de uma decisão como tem na terça-feira. Não vamos cair nessa narrativa de que o Inter é forte candidato a rebaixamento. Não é, gente. Eu vou seguir batendo nessa tecla por aqui. Tem muitas rodadas pela frente. Após a partida contra o Flamengo, no final de semana, ainda sobrarão 17 jogos. É muita coisa. E como já falei por aqui, a pontuação de corte neste momento, pelo menos no final do primeiro turno, estava em 40 pontos, não em 45. O Inter hoje tem 24 e teria que fazer mais 16. Mas, repito, se o Inter simplesmente fizer a mesma campanha péssima e medíocre do primeiro turno, como foi, vai a 48 pontos. Afinal, fez 24 no primeiro. Se fizer a mesma campanha péssima do primeiro turno, vai a 48 e se escapa tranquilamente de qualquer possibilidade de rebaixamento. Não deem ouvidos para essa narrativa de gente que está tentando criar crise. O Internacional não é um forte candidato ao rebaixamento, o Internacional não vai cair e o foco neste momento é total na Copa Libertadores da América. Manda as reservas, manda alguns jogadores da base, o que seja, mas não corre riscos antes da partida contra o Bolívar. E antes de encerrar o vídeo, eu te faço um convite. Se você ainda não era inscrito no canal, está conhecendo agora, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E já comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa forte manifestação na imprensa sobre um possível rebaixamento do Internacional. O que você acha? O Inter deve colocar titulares ou reservas contra o Flamengo? Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!